E sobre a hora que teve Fui o nosso e o mundo no nosso E o mundo Encontra com o riso de serra E o mundo aqui pra mim E nos pareceu esse mal de dia Por favor do amigo Fudido A gente vai ter muito que conversar Pois então Vai dar de barracão E o mundo E o mundo só chega E a casa vem tarde O papo vai ser Por roubar o alicante Passando por muita mulher E sem elas a gente não vive E discutindo a confiança da velha amizade E o mundo traz a minha E te mencionar a palavra Saudade É dar de barracão E sobreviver E quando eu for ao banheiro Da rua e já E se a gente despedir É dar de barracão É dar de barracão É dar de barracão É dar de barracão E as pessoas que estão É dar de barracão Sempre joga essa linda do mundo, que eu morri A gente é bom, só descansar o dia do seu amor Você pode conversar com o amor do meu anonel Olha só Obrigado a mim sobre a hora do início Eu encorço tudo, não passa a te ver Me encontro com o guiso de sempre no par E quero esclarecer seu autentic livro Contudo, não falo, eu tô meio fudido A gente vai ter muito o que conversar Eu encorço tudo, não passa a te ver Eu encorço tudo, não passa a te ver Eu encorço tudo, não passa a te ver Passando por muita mulher, sei ela, essa gente não vive Desculpe a importância da velha amizade Redimensionar a palavra saudade É minha atitude que alguém sobrevive E quando eu for ao banheiro da humanidade Passa a gente pedir Sem boa dúvida, sem nada O mundo maluco que mandou me abandonar Vou te decidir, vou te reclamar E chega um tempo de pariu Um palavrão que dá só intenção Alguém vai dizer que meu corpo dormiu É, vou te procurar, vou te perguntar E só descansar no dia de samba Se tem que desconfessar que meu corpo dormiu É, vou te procurar, vou te perguntar Se tem que desconfessar que meu corpo dormiu É, vou te procurar, vou te perguntar E só descansar no dia de samba Se tem que desconfessar que meu corpo dormiu É, vou te procurar, vou te perguntar E só descansar no dia de samba Se tem que desconfessar que meu corpo dormiu